Aí a imagem da professora Honorina quando estava trabalhando na escola IDEA. Estive lá, professor Rafael, para divulgar a Olimpíada Brasileira de Física. E hoje estive para comunicar que será dia 26, a segunda fase, e a notícia triste. A Honorina foi encontrada morta em um açude, aqui no centro da cidade de Cuité, no Curimataú, Paraibano. Esta foto foi da TV Cabo Branco, e esta aqui foi registrada por mim, a professora Honorina, que Deus o tenha, encontrada com as mãos amarradas em um açude de Cuité. O delegado responsável pelo caso continua investigando, e sem nenhuma pista até o momento. A população do Curimataú, Paraibano, ainda sem resposta. O delegado Joares Fernando, da Delegacia de Polícia Civil de Cuité, é o responsável pelo caso. O blog em ciências e educação é editado pelo professor Rafael. E hoje, amanhã, registarei imagem do local onde foi encontrada Honorina. Que Deus ampare a família e os amigos neste momento de grande perda. Hoje, já próximo da missa do sétimo dia, dia 10 de novembro de 2022. O corpo foi encontrado no último sábado, dia 5, por um pescador. É triste. O Curimataú Paraibano busca resposta.